Vou pegar o switch da esquerda lá Vou pegar o switch aqui, beleza? Ficam no do meio O Will que tá atrás dos maus, viu? Tá avisando O Godzilla tá matando tudo aqui Vai pegar o doente do Godzilla, porra Pega o switch aí Pega o switch aí, né, Cireu Fica quem tá no velho, fica no switch aí Aí, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá De Benter, De Benter Vai lá, vai dar aquele rebuffzinho Esperando a safe, esperando a safe Esperando a safe nada, vambora, Will De Benter e Sanander Porque tem gente na minha frente aqui De Benter, De Benter, De Benter Pode entrar, pode entrar Pt, pt, pt Passa no meio do corredor Hoje nós vamos passar Não tem negócio de Alonso Agora eu senti Pode entrar, Will Vai, vai, pode entrar Deixa o ódio fluir E a Meridia já pegou, rapaz Assim, vou trazer você pra mim Nossa, onde está a lança? Eu não consigo a lança Para matar ele Switch, switch, switch Tem gente aqui, ó Switch qual, bebê? O primeiro aqui Tu não tá com a gente no rush, não? O DL caiu Boa, mata a GL, mata a GL, mata a GL aqui, ó Matei a Sum Mata a GL, caiu Mata a GL aí, cara Entra, galera, entra Ó, tem outra GL ali, não? Mas não pode Direito à esquerda Ó o SM aqui no meio Não, o SM não pode chegar, velho Cadê a galera, velho? O DL aqui, ó O DL, ó É a Meridia, hein? É a Meridia O DL morreu Só o SM Vou pegar o switch da esquerda Fica O SM aqui Vai pra trás Vai pra trás Vem comigo, mamão Me matou, pô O SM me matou Vai, vai, Lê, irmão Alguém vai me dar um rush Jogar um convite Matei, matei Morreu, morreu Chora não, bebê Fica nesse Tô faltando para bom Vou dar um cavalada nele aqui Pera aí Não dá, não Vai, vai, vai Caiu, vou pegar o outro É nóis Caiu não, ele tá aqui Sai de cima Tá avogado aí, ó Move um aí Pega o da direita Se move, Felipe Quem tá nos ágeis Pega o da direita, Guto O DL tá aqui ainda, ó É só matar, velho Cadê os killers? Porra, o DL não leva dano, velho Aí, ó O Felipe chegou Sai de cima Você tá avogado, velho Dá uma cavalada aí Vai, quebra Aí, aí, aí Só, só pegar agora Quebra Cadê o grupo e nasce aqui, mano? Cadê o grupo? Ô, gente O UB é bala ainda Quebra, Fih Quebra, Fih Quebra, Fih Já quebrou, viu? Ah, velho Não Quebrou, não É nóis Quebrou, caralho Aqui não tá aparecendo, não Quebrou, não Quebrou, não Quebrou, não Pra mim tá aparecendo Os dois matos nossos, velho Não quebrou, não Lemão Não confunde Eu tô vindo aqui pela direita Valeu, obrigado PT, Rafa PT, Rafa Tô vindo aqui, ó Tô vindo aqui, ó Tô vindo aqui, ó Tô vindo aqui no speed aqui, ó Tô vindo aqui no speed aqui, ó Tô vindo aqui no speed aqui, ó Fala É, tu tem uma trena, hein? Uma trena? Pô, era só o dele lá embaixo, velho Nossa, matei muito o BM Matei muito o BM aqui, velho No do Arp É água, até Matei muito, matei muito o BM Não sei, fica a Dani Olha lá Três BM Três BM e o SM Desquadro aí Tô descendo já pra debenter, viu? Tô debenter ainda Qual a PT que eu tenho que pegar, mano? É de TN A de baixo, mano É do da Não, tô pegando a de cima, cara Tu é quase estante CRF, você tem que Ah, não Então não dá a PT aí Deixa eu ver Dá pra passar nas duas, Rodrigo Vamos ver agora na de cima Agora não Eu tô de PNT O Suzano entrou aí, ó Não tô com PNT até não, mano Voltei, voltei Porra aí Matei bem, matei bem nessa primeira vez Também matei bem agora Essa levada ali, né? Fiz a link ali, viu? Vai, entra aí, galera Entra aí Acho que tá Nossa, 29k de HP 30k de HP, velho Puta que pariu, velho Ah, caralho Eu entrei com o PNT Eu tô lá no... Vou embora 30k de HP, tô dentro Vai, eu vou embora Para com o Saulo Eu lembro quando a hora levou 800 A gente tinha 30k de HP É que o Conan Saudade Saudade Falava triste Já vai, mamão Espera aí, não vai agora não Espera depois da ponte Na estrada Tá longa da vida Vou chorar um dominador O Wilker tá Entra ali Pode entrar Cheguei Ó, o Wilker tá na ponte Cheguei Ó, o inimigo Me atacando aqui, ó Me atacando aqui, ó Cheguei Valeu, obrigado Esse é o Noob School Que tá falando em inglês aí, o Nat? Não Que bonitinho Vamos, vamos, vamos Quem tá de DL, velho Vai logo pro Switch Só demorou demais, viu É pra ir aonde? É pra dar... Nesse Switch aqui, ó Já tá lotado deles aqui, ó Cheio de BM Cury, mano Dá o Cury e cai aí Já mata o BM aí, ó Tem Cury não, ó Ah, esse RS aqui Deve ser o A, né Não é possível Não, mal, velho Mata a Summoni aqui, velho Porra Cadê ela? Tá precisando ir aí Switch da direita aqui, ó Ah, tô matando a GL ali, ó Vem, vai, Renigan Mata ela Não tem ninguém pra matar, não Ah, porra Morri Nossa, desgraça Mal, mal, mata a GL aqui, ó Não tem ninguém pra matar, não, mano Já limpou geral Olha o SP aí, ó Boa, boa Morreu, porra Olha o DL aqui no da direita Morreu o BM aí, velho Vai, vou pegar o da esquerda Vou pegar o da esquerda Tem um SM aqui no da direita Vai, vai, vai Quebra, gente Aí, quebra Quebra, quebra Quebra o... Não pegou, não pegou Não pegou, gente Agora sim Nazireu quebrou, hein Porra Nazireu quebrou, meu Limp, limpa, limpa, limpa Tem um SM aqui ainda? Deixou o SM aqui, amigo Caraca, embaixo tá lotado os caras Vocês me põem cada furada, hein É louco Os caras chegou aí Tudo na esquerda, embaixo Nossa, morreu o Reflect Tomando o cu Já era Mata o DL no suíte Mata o DL no suíte Tô atacando, mano Tô atacando Morreu Tamo junto É louco A GL tá lotando pra caralho É, ele morreu no Reflect, lembão Olha, eu desci lá embaixo Lá tinha uma fota Nem deu Nem deu Só queria avisar Muito fácil Ó Eu queria falar Que nem diz o Rafa Quando o Killer tá muito quieto É porque ele tá matando nada O Rafa é o Palavras do Rafa O Rafa é o Palavras do Rafa O que passa? Como é que tá Eu mentiro Eu mentiro, Rafa Ei, Rafa Ó, se bem que hoje Parecia que tava fraco o povo lá, viu O microfone tá estragado O Renegão tá falando Galera, vamos Pega no meu piu-piu Chegou, 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 chegou Chegou por onde? Tem que falar por onde? Por cima Por cima Por cima Direita, esquerda, baixo, cima Traz, frente, bolinha Com a Bela Triângulo Mano, tô conseguindo atacar Direito, eu tô na safe Vai, 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 vai Direito, tem dois BM aqui, velho Tô chegando, tô chegando, tô chegando Não tô conseguindo atacar o BM, mano Não tô conseguindo atacar ele, não Tô falando que isso é sério Calma, Wilker Calma, você vai morrer Wilker, você tá dentro do mapa, Wilker? Não, morri Vocês deixaram tomar lá Não dá pra ficar correndo atrás desse BM, não Eu vou rebufar aqui, mano Eu entrei uma soma quase e me matou, velho Posso pegar rebuf, Rafa? Quem tá na PT de cima, mano? Vim rebuf, vim rebuf Obrigado Rebovo, esquerdo Ô, Cleitinho, meu chegado Também gosto de você Mas eu não Ah, você gosta, sim Você ficou todo mal Nossa, tem o RF vindo atrás Direito Ele mandou cartinha pra mim Você vai ver só Vai queimar seu filme Sai, 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 sai Ô, Cleitinho, que negócio é esse? Que intimidade é essa com você? Ele mandou cartinha pra mim Ele gosta de mim, filho Ele gosta mais do que gosta de você É o que? Mentira, Felipe É mentira Tem como alguém jogar uma Zenit SD no chão pra mim? Hoje eu tô liso, velho Tô no pote normal hoje, velho Eita logo Vai, entra, galera Entra, Entra, Debenter Vai O mapa não é nosso não O Debenter não é nosso O Debenter não é nosso Lado direito ou esquerdo, hein, Cleitinho? Aqui, ó Para aqui Vai, cadê vocês? Cadê vocês? Entra aí Vai, vai, vai Mata esse DL no suíte aqui de cima Vai, vai, vai Pra ele ficar ligeiro aí, ó Toma, toma Toma Fica no suíte Qual suíte? Fica no suíte, caralho Toma no suíte Toma no suíte de cima Quebra rapidão Que estão me atacando Toma no suíte Toma no suíte Toma no suíte Toma no suíte Quebra, quebra Que estão me atacando Não, alguém fora do suíte Você tá fora do suíte Sai daí, Rodrigo Entendeu Vai aí, quebra Quebrei Todo mundo pra direita Todo mundo pra direita Todo mundo pra direita Vem, vem, vem Oi, amor Não queria falar não, mano Regues, caralho O Rodrigo ficou com medo do VL, hein Eu não tô gritando É porque ele tava me atacando E eu tava mexendo Tá bom, meu amor Amo você Dorme com Deus Tá bom, meu amor Avisa, Rodrigo Eu tava lá no suíte, mano Vamos ver Que tava me atacando O eu que não toma cafezinho O eu que não toma cafezinho Presta atenção Presta atenção, Rodrigo Você tem que avisar Que tem um redor no suíte, mano Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, galera Chegou Chegou, aonde Lá direito Lá direito, velho Presta atenção A Janela ir matando todo mundo Todo mundo não Ela morreu Vou rebufar, Rafa Livre pra rebate Galera, nem dá Se eu faço igreja, Trabuco Silêncio, galera Por favor Tem dois suítes aqui Um próximo ao outro A gente vai ficar aqui Controlando esses dois suítes Da direita e do meio Tá, papai Presta atenção, Wilken Tá me ouvindo, Wilken? Eu vou ficar aqui Chegaram, chegaram por cima Chegaram por cima Chegaram por cima Presta atenção, galera O velho golpe do fone Embaixo aqui embaixo Chegou, gente Chegando por cima A gente vai ficar aqui Mano, seu perito nisso Porra, Merck Porra, mano Nossa, que furado Só tem Só tem negro de vermelho E o cara Eu falei, velho Tô chegando por cima Você me lascou Caramba, o que que esse monte de gente aí Passou Chegou todo mundo, filho Metei no nazi, Rafa É porque veio a Melívia E a Alphiol ao mesmo tempo Porra, põe a gente Deixou Tô de penitência Penitência aqui Vai, eu invoco Eu invoco o Voturi Vai, Voturi Se vira Tô na área aqui Calma, cara Já vai, mano Agora o Cacete O Cacete Chegou depois O bonde só tem Nenhum Que tem de vermelho Então, reflete aí, Felipe Pra nós Ele tá aqui no Discord O Samir Tá aqui no Discord Tá, Samir Tá Ó, tem o suíte da esquerda É meu Sacou, galera Vamos, galera Nascireu Nascireu Entrou Pode entrar Pode entrar Ó, tem só o do God aqui É só o do Samir Que falou agora Sim, delícia, né Dá um fêncil aí Não, menino Tá livre Tá livre Tô subindo Tem o Mare Shark aqui Brincando Mas perdeu, hein Ninguém teve Não, mas perdeu Pode ir, pode Bufar ele Nascireu Nascireu Ó, tá vindo do lado esquerdo Ó, tá vindo do lado esquerdo Ó, tá vindo a Sumona ali Ó, a Sumona ainda vindo, né Tá vindo, né Tá vindo, né Tá vindo, né O filho, fala não, hein Mas a GL A GL sempre tá fulgur Hoje tá dele Congela, mamão O que que é O cara tão fraco hoje Minha, minha, minha Minha, minha Agora, Suzano Tem penitência, mano Suzano Tá no mapa, Will Tá dando PT pro próprio Que tá com penitência Quando eu tô sem penitência, mano Fica veaca aí nessa PT, ô, porra Me irrita não Isso aí, Rodrigo Isso aí Um milhão de negros aqui Desgraça Claro Cala a boca, seu arrombado Você pode se posicionar com o seu cérebro Em vez de ficar lá longe Cala a boca, seu arrombado Morre o buff, hein Morre o buff Desgraça Cala a boca, seu arrombado Não faz pulcho Fica morrendo aí Misericórdia, gente Para de gritar Não é mais o killer que xinga, não Quem xinga é o suporte, viu Chega aí Porra, velho Morreu que o DL não deixou eu andar, velho Ô, os caras tá indo na esquerda Se liga aí, na esquerda O Felipe disse que só vai bufar se demorar Ei, presta atenção, presta atenção Presta atenção, presta atenção Vai, vai, vai Nossa, levei um pombo Certa, matei É, os estampes pra cá, pra cima Os estampes, vem Eles estão vindo 25 minutos viva, hein E três caras mortos Eles estão subindo Ô, ô Ô, Arouca Dá nó nesse up já era Vamos, Rui Puta que pariu Mano, eles aqui Por baixo Por baixo Por baixo Não vai dar Não, não Tu, o Zé tá deitando, hein Só irá avisar É nós aqui O Zé 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 Mais da metade, Elisa Congelei o BN Consegui matar Essa três, velho Tá difícil, hein Morri, mano Peguei A Elfa tá matando Muito fácil BN A GL tá matando Todo mundo, velho Como sempre Morreu Matei muito agora A Sumi matou Porra Pelo tanto que Eles estão vindo Eles estão vindo Pra o Bide Eles estão vindo Pra o Bide, gente Eles estão descendo Pra o Bide Eles estão descendo Pra o Bide Eles estão descendo Pra o Bide Calma Calma Pessoal Obrigado Rafael, tu percebeu Que a gente tá 16 minutos Com os dois mapas Percebeu Fala pra ele aí, cara Nós é pisa Ó, se viram que o Mamã Falou que desceu A gente pra o Bide Desceu todo Pra pegar Eles vão pegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Bide O Bide O Bide Desceu pra o Bide Você joga direito Se eu quero Meus 20% Desce os pés Caralho Ele já pegou lá É a música Que a gente tá tirada aí Ó o Flore Pegou o Bide Falei pra vocês Vamos pegar o Bide Que é pra ele Que pode ser atrevido Vai Vamos pegar o Bide Pô, perdemos dois Pô, perdemos dois Pô, perdemos dois Pô, Rafa Outro boca maldita Viu, Carlos Bora, bora Ela vem embora sozinha Onde, 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 onde? O Bide O Bide Ok Pode entrar, Will Pode, pode entrar A menina vai voltar, né Tô de penitência Eles tão suíte baixo Tô de penitência Tô de penitência Tô devagar Eles tão suíte baixo Eles tão suíte baixo Desgraça, velho Pt, pt na sol Se vocês esperar A galera correu lá na frente, ó Não, dá uma brincada aí Vão dar aquele rush forte Tá não, tá não Tá não Tem um BM aqui Elogia quem tá te protegendo aí, Will Suíte de baixo Eu e o Aladim Os caras A PT Os caras tão tudo E o Bide que é agora A PT Suporte deles Ó, tão no suíte de baixo aqui Morreu geral, não foi? Que veio na frente Não Tá tudo lá embaixo Só tem eles lá embaixo Só tem eles lá embaixo Nascireu, Nascireu Matiu o BM Matiu o BM Matiu a NG Matiu o Nascireu Porra Pode entrar Pode entrar Pode entrar Vai, ó Mata essa GL Vai escutar Dá o combo, pô Quem tá no remorso Vem se mata do Léo Porra, essa GL Vai, André Por que você não falou Que tinha um GL aí, Viado? Vai, vamos tomar o mapa, gente Tá todo mundo Ainda tô, caralho Tá cheio de gente deles, velho Tá vazio Matei todo mundo Tá não O que passou aqui fui eu Se o de baixo é meu Vai falar mentira Se eu não chegasse Que tava na sede Vai, velho Pegou 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 A PT deles tá tudo aqui no UBID De suporte Eles devem estar indo Eles estão Matou pra caralho Eles concentraram o UBID aqui Eles estão voltando pra UBID Tá tudo A PT deles tá tudo aqui no UBID Entrou o DL Tem alguém aqui Porra, velho Que que matou nessa buceta Bora, Mac Bora, só Bora, Raul Matou o C, mano Que eu não tô vendo ninguém aqui Ô, Rita, eu já era embaixo O C, de baixo tá a GL Matou, matou o Não entra agora não O cara nasce De debente Rafa, perguntei E o UBID Esse cara matou o C, de baixo Eles estão concentrados aqui O UBID Vai não, vai não Vai não Vou entrar, vou entrar Oi, mano Mata, mano Olha o BM aqui Ataca o BM, ó Olha o BM atacando, mano Vem comigo, Felipe Vem comigo, Felipe O cara não morre não Olha, Ladinho Você é bom mesmo, Suzano Você viu? Viu Vem comigo, Felipe Vamos regaçar Vamos tacar juntos, mano Aqui na esquerda Na esquerda Aqui, ó Cadê o C, de baixo? O C, de baixo É o primeiro Você é louco Os caras chegou em peso lá Eu até vim pra C Você viu? Os caras chegou em peso O C, de baixo Os caras chegou em peso O BID Tô entrando no debê até agora Tomaram o BID Lagando pra caralho Agora o Suzano Zumbone Tô de paralise, cara O UBID Você já entrou? Ó, GL aqui, GL GL e o BID Wilker já entrou? Entrei, velho Entra, pô Tô chamando meia hora aí Tô de paralise Nossa, já sugou Me agir, Wilker Mas ela tá de bala de ferro Certeza A minha tá bem Não entra um corno Pra matar essa GL aqui, velho Eu entrei aqui Onde você tá? O sono tá tudo morto Boa, boa, boa Boa, boa BID, pô Fala o BID Os caras estão tomando o BID, velho Deixa eu tomar Tá, tô entrando aí, então Ó, aqui, ó Aqui do lado, ó Tô indo aí Ela confundiu nós, cara Desse jeito aí Nossa, é o seguinte O estado O estado jogador Falou pra mim aqui essa semana Vamos jogar É meu, esse é meu, hein, Guto Esse é meu, hein, Guto Tem mais, tem mais Ah, morri Mato DL aqui, velho Mato DL, ó O DL aqui, ó SM é foda, velho Sim Mato DL, tá me vendo É o BM, é o BM, é o BM É o BM, é o BM É o BM, é o BM O pai tem 30 caras Vai, a Merid aqui Vai, vai, vai Tô indo, tô indo Tô indo, Wilker Paralho, tem um BM ainda aí, velho Mata esse BM Porra, cara Mas tem dois BM, calma, cara Vou pegar de embaixo primeiro Só ficou o voltu Valor Eu vou desaportar, eu vou desaportar Se der tempo, velho Se der tempo Não, tô chegando, Wilker Entrei no meio da pancadaria lá Base aí Eu te combo uma morte, velho Você acreditou, hein, cara Eu vou cagar Eu vou pegar de embaixo Vou matar todo mundo Tô dentro Tenta a cabeça, não O pai chegou Qual mapa você tá indo agora? Tá voltando as coisas? Meu filho, fica dividido aí Vai pro saco, velho Caralho Se ficar dividido o Demento e o Baird Nós vamos perder os dois Pô, presta atenção Caralho Caralho Caralho, mano Tô botou Caralho Samir tá muito calado Tá morendo, Samir Peraí Pessoal, oito minutos Já vamos ir se organizando aí Fica Vou falar pra vocês, mano O RF ficou bom pra caralho na defesa, viu, velho Que esses 30k de HP Não tá matando muito, não Mas defesa Vou rebufar Eu tava esperando ele falar Que ele tava Tá, tá Enquanto tem ela, eu vou rebufar Bom que ele vai dar um bom rolê, né Que o pessoal vê ele Cara, é muito chato o Elf contra o SM Puta que pariu Prepara em cima já, Rafa Opa O Cristo tá lotado, hein, senhor Entra, o Debenter, entra Debenter, Debenter, bora Eita, caralho Eu tô em Ubaid Não quero ficar Deve tá atendendo os outros Tô apanhando aqui, né, Bento Eu e o Merck, quem mais Rapaz, cheguei aqui Que zona que tá aqui Vai, vai, vai Mata esse Mata aí, é Tem que dar uma fugida Senão eu vou tomar o outro pancado Vai, vamos pegar o switch agora Vamos pegar o switch agora Fica o switch da esquerda Vou pegar o Ixi No da direita aqui Tá lotado Não vai agora, não Junta aqui, junta aqui, junta aqui Falei, velho Falei Vai, agora Rússio no de cima Rússio no de cima Vai Tem duas GL Vem Tá morta O Bair Tem um, tem um, tem um ainda Tem um ainda Vá, tem um Matou, vai me matar A Sumon matou eu, velho A Sumon tá no da direita Vem aqui, vem aqui Vem aqui, na da direita Rápido Não, eu matei a GL que tava aí A Sumon me matou Eu entrei sem PNT Se não é assim nem cima, velho Vai, vai, vai 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 Tem um suíte da direita, Samir Vem Matar a Sumon, né Aqui na esquerda Aqui tem um suíte Aqui na esquerda Um SM Aqui na esquerda Aqui, ó Ah, o Skiller morreu já? Não, deixa eu pegar o suíte Não, tô aqui, mano Tá eu e o Como é que tá aqui? Ó, velho O Sol Como é que o Killer tá aí? Eu tô a meia hora chamando no suíte da direita Mano, eu nasci, mas eu não sei porquê, velho Não, eu matei no suíte da esquerda Não dá, não dá não pra ganhar da Melidia não Vamos pegar o Biden Puta que pariu, mano A versão com o SM aqui, puta que pariu Não tem coordenação, os caras não param de falar Não, não tem, mano, não tem Vai ser tirado Caralho, velho Nossa, olha o rush deles, velho Eles aparecem tudo de uma vez na minha tela Matei o meu sumônio, gente Não, eu tô pegando o buff ainda Tá, reflexo aí, Felipe Tá, o que você tá passando aí Star Alpha Gente, 5 minutos Vergonha perder pra 10 players da Melidia, velho 10 não 10 não, não, filho 10, mano O resto é super ótimo Vamos lá, então, caralho Nada, velho Nada, se não limpa Star Alpha Eu matei 3RBM e 2GL ali Ô, mano, mas eu juro por Deus Eu tô gravando Eu entrei sem PNT Se não nascer onde você tá Ele nascer lá em cima Ô, porque você não vai entrar a Devender não, caralho O Bide, o Bide O Odebenter não Esperando PT aqui, ô Eu não entendo isso Ele fala que vai Devender Eu vou que eu falo o Bide, o Bide Não, vai voltar pro nosso mapa O Bide é de 5 minutos, velho Ah, falando Desde 15 minutos que eu tô chamando pra ir a Deventer Ah, caralho Você já entrou o Devender? Já O Bide, o Bide Ah, puta que pariu Morri nessa rua Tá Vou rebufar e vou entrar, então Não, vou entrar sem o Buff, né? Entra, pega o Buff aí, velho Tá lotado, né? Tem tempo, 4 minutos Espera aí, espera aí Não vai, não vai Foi a troca Ó, tá entrando o VL aí Vai, vai, vai lá Morri, vai O Futo, né? O Futo que não tá no Dord Como sempre Vou entrar, viu? Direita, tem gente aí já? Não, tem não Pode entrar, vai Toda vez que você fala que não tem Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai tomar no cu Vou pegar o Switch aqui, ó O Switch aqui já tem GM Ó, se liga Vou pegar o Switch Sem os killer, porra Cheguei, morri Não dá Ó, GM eu matei Ó, se liga aí, ó Morreu, vai, vai O de baixo Vamos pegar o de baixo Vai pra torre, Cleito Ah, mano Quebra, quebra, quebra Graça do MG aí, ó Não, não, não Falta, falta, falta Ó, quebrou Quebrou Ih, mano Tô aqui, tô vendo Quebrou, quebrou Tempo de baixo Pegamos, pegamos Pegamos Fique da direita tem o BM Fique da direita tem o BM Sino Vou lá, vai, não Ele ambeu Morreu Até que tá bacana bem, né, Will E aí, a GM Ó, os carinhos aí, ó Morreu, morreu Boa 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 Aonde Na direita Na direita Ô, Wilke Pode ir lá Não, não, não Não, beleza Tô aqui Ó, tá muito espalhado Cadê os player novas aqui nessa porra, velho Com o Wilke aqui, caralho Ô, Wilke Vem pra torre aqui Você tem um pé escondido aqui Nossa, Cleitinho Que raiva que foi essa Não, não tá direito Agora aqui embaixo Agora aqui embaixo Desgraça dessa sumônia Não vale nada Embaixo, embaixo No Merck Desce, desce, desce Tamo chegando Ai, penitência Noidinho Boa, Aladinho Boa, Aladinho Vê se tem mais Lá tem o SL aí Lá tem o bruxedo Boa Boa Penitência Vai, protege aqui O de baixo Embaixo Embaixo Fechou Pegou, mamão Peguei Cadê o plauto, velho Pega no meu pau Como é que tá de safe aí, Felipe? Tão vindo ou não? Dá pra rebufar, Rafa? Dá Tô indo Ô, tá meio espalhada aí a gangue Viu, um pouquinho em cima Um pouquinho embaixo Tá, desce todo mundo Desce Desce todo mundo pra cá Os caras tão meio que descendo aí, hein? Se liga TTS full, peraí Bora, bora Ô, me dá reflete também, mano Me dá reflete Pegou tudo Falta mais quem? Bora, galera Vamos gastar esses elite aí Que eu sei que Agora é o que segurar Mais de mil elite aí Vagado Ó, mil não, viu? Mas eu tenho 96 potes de HP normal Pô, então pede reflete pra mim aí, mano Quica, quica eu aí, ô, Nilurudim Quica eu, Nilurudim Quica Quenta minuto, hein, gente Quica, Nilurudim Ó, tão chegando, ó, meu Lá de direito Lá de direito Como é que chega lá embaixo, mano Essa porra Aí, ó, o SM aí, gente Sou eu, porra Caralho, fica teleportando, porra Não, tem o SM deles aí, cara Os caras tão descendo, pai Já era Chegou aí, chegou aí Lá de direita, esquerda Lá de direita Lá de direita Lá de direita Opa, chegou, chegou Morreu bem, morreu Eu levei o BEM, eu levei o BEM Eu levei o BEM por cima Eu não estou, hein Tem um BEM correndo aí, velho Tem um BEM correndo aí Pega o Felipe Pega o BEM, eu levei o BEM SM, põe o BEM O BEM, eu levei o BEM O BEM, eu levei o BEM Morreu Ele me levei o BEM Ele me levei o BEM Ele me levei o BEM Passa nada, filho Passa nada Tudo nosso A gente tem que treinar mais um pouco Para começar a tomar os dois mapas O BEM, eu levei o BEM Samir Maricona Obrigado Por ter participado com a gente Obrigado Até Alonso Até Alonso Beijo, mãe Desde o cableado estruturado Até a... Chupa, Samir Samir Obrigado, Samir Pega do meu pio Aí sim, hein, cara Aí sim, hein Graças E aí, André O que você achou do BEM? Morreu pra caralho Muito legal Agora tem me beso na bonda Nascireu, nascireu Winner Aí, bicha Vamos sair desse discord aqui Vamos lá pra baixo Vamos lá Tem um babado pra contar pra vocês Vou ser a primeira Vem, vem, vem Vem pro arca, caçocleta E nove Peraí CC, hein, galera Então é esse que temos Eu quero saber, Cleitinho O que ele tá pegando É papo de viado É papo de viado É papo de viado Gui, gui, gui